Vamos falar da produção projetada de carnes bovina, suína e de frango em 2023. Os números são do IBGE e da Secretaria de Comércio Exterior, porque tem dados de exportação e importação também, e o destaque foi da Conab. Vamos começar com a tela que projeta a produção total das três carnes. São as três principais carnes comercializadas no Brasil. O total dá, nós estamos falando em mil toneladas, esse número aí, como tem 29.599, significa 29.599.000 toneladas de carne bovina este ano. Na comparação com o ano passado, 3,3% de aumento. Pode parecer pouco, 3,3% de aumento, mas não. Desde que a Conab começou a ter esse tipo de estudo, essa série desse estudo, é a maior projeção, é a maior produção dessas três carnes que nós vamos ter agora. Essa é uma projeção, portanto, se houver essa confirmação, será a maior de toda a história do IBGE nesse estudo e da Conab também. Os dados de exportação apontam também aumento, aumento ainda até maior. 5,5%, exportação de bovinos, suínos e aves, 9.264.000 toneladas. O Brasil vai importar também essas três carnes, ou picanha da Argentina, ou carne nobre dos Estados Unidos, somente 112.400 toneladas. Teve alta também, alta de 4%. A disponibilidade interna, essa conta é feita assim. Você tira o total, que é 29,599, as exportações e soma com as importações que o Brasil vai fazer. Dá 20.447.000 toneladas. Portanto, a disponibilidade interna de bovinos, suínos e aves, a carne, vai aumentar 2,4% este ano. E o consumo, ou pelo menos a disponibilidade para cada um dos mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, em quilos por habitante ao ano, é de 100,2 quilos por habitante ao ano. E a disponibilidade por cabeça, por habitante, vai aumentar quase 2%. Vamos passar rapidamente para a próxima tela, que é a projeção das aves. Produção de 15.210.000 toneladas. Você vê que tem alta de quase 3%. Vai exportar de carne de frango 5.126.000, com aumento de 10%. Vai importar também apenas 4.900 toneladas. A disponibilidade interna vai cair um pouco, 10.088.000 toneladas, cair 0,5%. E quilos por habitante ao ano também tem uma queda de 1%, para 49,4 quilos por habitante. Vamos passar para a próxima tela. Bovino. Produção total do Brasil em tonelada, equivalente carcaça. 9.064.000 toneladas. Vai aumentar. Por que vai aumentar? João Pedro já comenta isso. Provavelmente o abate maior de fêmeas. 4,5% de alta de projeção. E vai exportar quase 3 milhões de toneladas, com uma queda de 3,3%. Vai importar 84.060 toneladas. Deve ser a picanha da Argentina, uma carne nobre dos Estados Unidos. A importação vai aumentar 5%. E a disponibilidade para os brasileiros é 6.232.000 toneladas. E em quilos por habitante ao ano, 30,5 quilos vai aumentar, João Pedro, para 8,1%. Vamos interromper aqui, porque ainda tenho carne suína, mas eu queria o comentário do João Pedro. Se necessário, a gente repete a tela. João, boa tarde. Boa tarde. O que chama atenção é o crescimento da produção de carne no Brasil. O Brasil cresceu muito nos últimos anos, em todas elas. E outra coisa, você tem mais uma certa harmonia. 70% próximo para o mercado interno e 30% para a exportação. Por que isso é importante? Porque ele dá condições para que haja um avanço tecnológico, como aconteceu na carne de bovina, por exemplo. Quando entrou a China comprando, nós sempre falávamos, antes da China e depois da China. Ela queria comprar um animal que tinha até 30 meses. O que aconteceu? A pecuária conseguiu fornecer esse animal. Você aumentou o IETF, melhorou a genética, melhorou a alimentação. Isso ajudou a produzir um animal mais precoce e com melhor qualidade de carne. Isso reflete também no mercado interno, porque parte dessa carne fica no mercado interno. Então, quando você olha esse avanço que nós tivemos e essa participação, hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. É o dobro do segundo colocado que são os Estados Unidos. Ninguém imaginava que isso... Por que cresceu tanto a exportação de carne bovina? Primeiro, porque a qualidade do nosso gado melhorou muito. O manejo, pastagem, etc. Segundo, sanidade. Quando o Brasil conseguiu o status de país livre da fitosa, e muitos Estados já sem vacinação, isso foi um passaporte para você entrar em muitos mercados. Hoje nós estamos brigando para entrar no mercado japonês, para entrar no mercado coreano, no caso de suínos e bovinos, mostrando que nós temos um padrão sanitário muito bom. Quando você olha o frango, 15 milhões de toneladas, é um número bastante... Exportando também mais ou menos um pouco mais de 30%, 5 milhões e 150. O Brasil hoje tem a melhor tecnologia de criação de aves do mundo. E nós temos, nós trouxemos e importamos essa tecnologia, produzimos aqui as avós, ou importamos as bisavós, etc. E produzimos um frango que consegue chegar ao ponto de abate por 40, 42 dias. Ou seja, e é uma carne que ficou barata, ficou muito acessível a toda a camada dos brasileiros. Há 50, 60 anos atrás falavam que o brasileiro comia frango quando um dos dois estava doente. Ou frango ou pobre. Hoje não. Hoje é até todas as caras, todo tipo de cadeia social. Não tem nenhum problema. É uma carne de qualidade excepcional e é um custo muito barato. Então o frango pôs espaço tanto pela qualidade como pela questão de preço. E a questão do suíno. Vamos ver o suíno, João? Vamos colocar a tela do suíno também? Bem, porque as exportações vão aumentar e, ao contrário do que se poderia esperar, ou seja, vai diminuir a disponibilidade, não. Vai aumentar a disponibilidade interna de carne. No suíno, a produção total em 2023, essa é uma projeção, 5.324.000 toneladas com alta de 2,7% na comparação à produção total no ano passado. Vamos exportar 1.220.000 toneladas também. A projeção é essa com alta de 10%. O ano passado, acho que não tinha chegado em 1 milhão, João Pedro? Já estava, né? Ficou próximo de 1 milhão. Próximo de 1 milhão. Agora não, 1 milhão, 220 mil toneladas, 10% de alta. A carne suína também ganhando mais espaços lá fora. Vamos importar? Sim, mas muito pouco. 22.900 toneladas com aumento de 1%. E a disponibilidade interna, apesar do aumento das exportações em 10%, é de 4.126.000 toneladas. Vai aumentar um pouquinho, 0,6%. E os quilos por habitante ao ano, considerando a população divulgada agora pelo IBGE, pouco acima de 200 milhões de habitantes, esse número está em 20,2 quilos, praticamente a mesma coisa do ano passado, 0,1% de alta por habitante ano. Você ia falar do suíno, João? Na suíno e cultura você vê um avanço muito grande, porque a questão de 10, 12 anos atrás, você só comprava a carne suína processada. Era presunto, etc, etc. Hoje não. Você come a carne suína processada, tem muita oferta no mercado, porém você também tem a carne fresca. Você tem hoje, você consegue comprar a costelinha, consegue comprar cortes de suíno a um preço bastante razoável em toda a cadeia de fornecimento. Então isso também avançou bastante. O Brasil está crescendo lá fora, principalmente para a questão que alguns grandes países produtores, seja europeus ou alguns asiáticos, como aconteceu na China, tiveram um problema sério sanitário, especialmente com a peça suína africana. O Brasil, mais uma vez, graças ao controle sanitário que nós temos, graças à equipe do Ministério da Cultura, graças aos produtores, aos frigoríficos, conseguimos evitar que houvesse problema aqui no Brasil. Então você vê, de um lado, uma tecnologia de ponta. Nós temos 70% do custo de produção das carnes brancas, é alimentação. E alimentação nós temos dois produtos. Nós somos o maior produtor de soja do mundo e somos um grande produtor de milho também. Então você associa isso e consegue produzir isso e, principalmente, colocar 100 quilos por habitante ano na mesa dos brasileiros. Isso é muito bom. Poucos países do mundo podem se dar ao luxo, sem contar os 251 ovos que vão também por habitante ano no Brasil. É, graças muitas vezes, a maioria das vezes, talvez, no caso do suíno, graças ao sacrifício do produtor, que mesmo ganhando até menos do que o custo que ele tem para produzir, então graças a esse sacrifício tem essa disponibilidade interna. João Pedro. Valeu. E só para fechar, nessas duas carnes, há um fator importante que o Brasil desenvolveu, o modelo da integração. A integração ajudou muito. Não vai enriquecer o produtor, mas criou uma classe média rural muito importante hoje, principalmente nos três estados do sul do Brasil.